Boa noite, queridos, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo, na verdade teria que ser o primeiro, mas o primeiro não ficou muito legal e eu acabei descartando, né? Ele vai ser editado como o primeiro vídeo dessa sequência, só que ele foi o último vídeo gravado. Na verdade, ele acaba me dando uma possibilidade maior de falar sobre a viagem, porque já foi vivido tudo, né? Então, deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente pensou em viajar, né? Viajar de férias, as férias do marido, a gente começou a pensar nela em dezembro, então a gente mesmo pensou como um projeto, a viagem vai ser um projeto, tinha que ser feito dessa forma, não era um casal que estava viajando, era uma família com três crianças, né? De idade de um ano a onze anos. Então, tinha que ser tudo muito bem organizado, muito bem feito, com reservas em todas as paradas, para que a gente não tivesse surpresas no caminho, entendeu? Então, eu vou mostrar um pouquinho, bem rápido, de tudo que foi feito, para que vocês entendam. Eu montei uma pasta, mediante as informações que eu tinha, na internet é muito escassa as informações sobre locais, sobre estradas, sobre postos, a gente teve muito problema sobre postos, então a gente decidiu fazer esses vídeos, para poder ajudar, se a gente já ia passar pelo local, a gente já ia ajudar as próximas pessoas que estariam viajando, então a nossa intenção, na verdade, foi essa. Então, eu fiz um cronograma, junto ao cronograma que foi comigo, essa pastinha que foi comigo o tempo inteiro, viveu comigo, em toda a viagem, eu usei o mapa e o guia que a gente comprou na banca de jornal, que também usei. O guia em si, eu só tirei algumas dúvidas, porque na verdade eu já levei tudo pronto no cronograma, e o mapa a gente usou muito, muito mesmo, até porque a gente decidiu seguir do Nordeste até Recife pelo litoral, então tinha ruas, avenidas de ruas, não, desculpe, avenidas pequenas, de terra, de que a gente só tinha no mapa, entendeu? O GPS dava para a gente localidades muito difíceis, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho como é o que eu fiz, o projeto, para que vocês entendam. Caso alguém precise, entre em contato comigo que eu mando por e-mail, tudo que foi relacionado, tudo que eu fiz, as estadias, os pontos turísticos e os locais de quilometragem, que eu tenho tudo pronto. Caso alguém precisar, tá ok? Então, aqui, voltando ao vídeo, o cronograma, como eu disse, foi uma pastinha que eu utilizei a viagem inteira, tá? Eu botei aqui a localidade onde a gente ia parar por dia, cada folha foi um dia, né? A distância de onde a gente saiu e o tempo percorrido que ia ser, os pontos turísticos e a nossa hospedagem, tá? Eu tenho tudo direitinho, tudo escrito, o valor da diária e tudo mais. Então, você vê, Guarapari, Teixeira de Freitas, Caraíva, Arraial da Ajuda, Trancoso, Porto Seguro, esse aqui a gente não conseguiu fazer, seguimos direto para Ilhéus de Porto Seguro, Itacaré, Valença, Salvador, na verdade, Valença, o ponto turístico era Morro de São Paulo, tá? Salvador, seguimos para Salvador, Costa de Saú e Pimanguicego, que foi no mesmo dia, né? Que dá para conseguir, Aracaju, Maceió, Maragogi, e de Maragogi seguimos para Tamandaré, passamos por Porto de Galinha e nosso destino que foi Recife, que era onde minha cunhada morava. Então, mediante a isso, todo esse cronograma que está aqui, houve pedágios, houve gás, houve abastecimentos, que a gente veio, eu vim ao longo dos vídeos fazendo toda a sinalização para que as pessoas que queiram percorrer por esse trajeto não tivessem surpresas assim como a gente teve, entendeu? Então, aproveitem, espero que vocês gostem de verdade sobre tudo que foi indicado, tudo que foi selecionado, tudo que foi alertado por mim e que ajudem as próximas viagens de vocês, entendeu? Que seja o que vocês gostem. Então, dá aquele like no canal, vamos falar aquela frasezinha clichê. Dá aquele like no canal, ajude o canal a gente continuar tendo ideias boas para as próximas viagens, tá? Um abraço e fiquem todos com Deus.